Com certeza, com certeza. Hoje ainda tem um longo caminho aí pra gente superar e vencer o preconceito, a discriminação, o achar que a gente não é capaz, mas já foi pior. Eu acho que a gente já deu um passo importante. As mulheres hoje já estão conseguindo ocupar os seus lugares. Eu acho que a gente vai chegar lá.